O Brasil, levantado a bola, ficou prazido, correu, vai para o apoio, levantou na esquerda, fecha Vavá, procurando ali no fundo, ainda Vavá, dominou, ajeitou, tentou, tinta da vaca, não passa, perdeu para o zagueiro, escorregou o zagueiro, acabou perdendo para Vavá, recuo então para Zagalo, o árbitro da partida, parece que marcava, não, não marcou nada, Zagalo prende a bola, vai para frente, vem para trás, puxou, leva o Rafa, caiu, é falta, arbitragem marcou, correu, Zagalo, Zagalo levantou para o ataque brasileiro, corta a defesa chilena, levanta a bola, subiu, caiu, ali pertinho da linha de fundo, quando a bola sai, arbitragem determina, saída de bola, é tiro de meta favorecendo a seleção espanhola, 1 a 1, etapa final de jogo, Brasil crescendo, Brasil crescendo, apertando, apertando a defesa espanhola, vai o Brasil, lá pela ponte esquerda, corre Amarildo, vai cruzar, bola cruzada, pulou o goleiro, segurou, quase que largou, Vavá em cima, Amarildo também segura com firmeza o goleiro espanhol, que é Araquistém, 1 para o Brasil, 1 para a Espanha, cresce o Brasil, agora o Brasil é muito mais ataque, agora a Espanha está na verdade enfrentando um Brasil voluntarioso, um Brasil talentoso, um Brasil que aperta, um Brasil que arremata, um Brasil que faz perigar a cidadela guarnecida por Araquistém, 1 a 1 Brasil e Espanha, Espanha atacando, pela esquerda Teiró, empiando para Rento, a bola sai pela lateral, arremesso, cobrado, balão subindo, descendo, acaba Gilmar segurando com firmeza, não gostou da entrada do dianteiro espanhol, mas tudo termina bem. Gilmar descarrega para o meio do gramado, a bola subiu, ficou então com Nilton Santos, deixou para Zagallo, Zagallo na esquerda, vai soltando bola, prendendo bola, correndo, devolvendo para Nilton Santos, penetra, procura a linha de fundo, tentou cruzar, não deu, apertado por um zagueiro, esquenteio, vai ser movimentada a bola, Zagallo correu, balão subindo, descendo, Zito tenta, a bola sai pela linha de fundo, é tiro de meta para a seleção da Espanha. 1 a 1 Brasil e Espanha, etapa final de jogo, torcida brasileira, é um jogo de igual para igual, é um jogo dramático, é um jogo emocionante, torcida brasileira, o Brasil está sem o Pelé, mas tem a Marildo, já fez o primeiro, empatando para a seleção brasileira, vai a Espanha, corre pela ponta direita, cojar, levantou, Gilmar segurou, largou, correu, bateu, vem o res, parece que o Vipal... Quando eu saí do jogo, Mauro Vini, Gustavo vinha, aí nós fomos chocando dos três, eu dei um soco na bola, a bola caiu fora da área, mas vinha nesse instante, o Teiró vinha correndo de frente, a bola, e bateu de primeira, ele chutou de primeira, e a bola, e enquanto eu não sei como eu saí do show, conseguiu jogar essa bola para a Espanha. Eles batendo esse campeão, e os contra-ataques que nós ganhamos, nós fizemos um outro empaque, porque se a vez tivessem feito o segundo gol, acabava as fãs do Brasil, então... A Marildo, ele me surpreendeu, a gente tinha mais óbvio, muita correria, se nós tivessem uma surpresa, mas a gente sabia que tinha condições de virar, o Jair, que não fez, de migrar... Sacode, sacode a rede espanhola, acabando com o papo do treinador Heleno Herrera, os brasileiros não se aguentam de felicidade, invadem o campo de novo, o Brasil perdeu, o Brasil ganha por dois a um, torcida brasileira. Vai embora outra vez o Brasil, o Garniche com a bola rolou na frente, entrou para a Marildo, tentando passar, foi derrubado dentro da grande área espanhola. O apitador chileno Sérgio Bustamante nada marca, nada marca o apitador chileno, foi derrubado a Marildo, o apitador não marca, na verdade o Brasil teria a chance da cobrança do pênalti, não marcado pelo apitador do jogo Sérgio Bustamante. Veja o repeteco, é fácil, fácil você perceber, você distinguir que o dianteiro Amarildo do Brasil foi derrubado numa tesoura, sendo derrubado pela linha de zaga da seleção espanhola. Desespera seu time espanhol, dois para o Brasil, um para a Espanha, bola recuada então para a Arakstein, o goleiro segura com firmeza, descarrega para o meio do gramado, agora vai o Zito de qualquer maneira, dá o chutão, o Brasil não quer saber de brincadeira, vai temperando o jogo, vai garantindo o resultado, dois para o Brasil, um para a Espanha, etapa final de jogo, olhar procurando arrancar pela ponta direita, perde para Nilton Santos, levanta para o ataque do Brasil, quando sai de campo um jogador da seleção brasileira, fica ali sendo atendido fora do campo, atrás do gol espanhol, onde está Arakstein, dois para o Brasil, um para a Espanha, etapa final de jogo, torcida brasileira, vai a seleção da Espanha, leva a bola, pega a direita, Adelardo, fugindo perigosamente, rolando então agora para Rento, Rento, penetra, levanta, corta de novo a defesa do Brasil, recupera Verges, Verges no comando da Espanha, o tercima, a bola perna decou, corta a zaga brasileira, firme no bloqueio Mauro, levanta então, lá para o meio do gramado, quando vai Zózimo, avançando um pouco Zózimo, puxando bola para Djalma, o Brasil vai para centro e vem para trás, o Brasil costura o jogo, ali pertinho do meio do gramado, bola ficando no meio de campo, ainda para o time brasileiro, recuada para Milton Santos, puxa para a linha de zaga brasileira, ele levanta para o outro lado, Djalma não tem pressa, prende a bola, segura, domina, rolando na frente, vai por ali então tranquilamente Didi, prende Zito colocado, Marildo também, ele acaba recuando, recuando o bala então para Zózimo, um pouco mais adiantado, devolveu para Didi, Didi na ponta para Garrincha, Garrincha não tem pressa, o Brasil costurando, levando o jogo em banho Maria, dois para o Brasil, um para a Espanha, Brasil sacramentando uma grande vitória, torcida brasileira, terceiro jogo do Brasil na Cota do Mundo de 62, em Salsalito vinha Del Mar, o pedaço mais bonito do litoral chileno do lado do Pacífico, dois para o Brasil, um para a Espanha, ataca a Espanha, corre, leva a bola pela esquerda, Grácia, Grácia carregou, rolou na frente para Puskas, deixou então para Adelardo, Adelardo para Puskas, Puskas penetrou, ajeita, prende, segura, protege, na cobertura a defesa brasileira, corta Djalma, Djalma escapa, vem o bonito de Puskas, solta a bola então para Didi, Didi prendeu, raciocinou, de longe, de longe, recua para Gilmar, segura com firmeza o goleiro brasileiro, vai o Brasil garantindo resultado, de suma importância, sem Pelé, mas com Amarildo, Brasil vai ganhando da Espanha por 2 a 1, ganhando de virada, porque perdia por 1 a 0, 2 para o Brasil, 1 para a Espanha, bola batendo no terreno, ficou para Amarildo de qualquer maneira, ele chuta para fora, dá o chutão, ergue os braços, entende que a coisa tem que ser assim, quando apita o árbitro, fecham-se as cortinas e termina o grande jogo, vitória saborosa, vitória bonita do Brasil, vitória de virada do Brasil, 2 para o Brasil, 1 para a Espanha, sem Pelé, mas com Amarildo. Legenda Adriana Zanotto